Bom, aqui dentro já tá abrindo as lojinhas, ó, bastante artesanato, quem gosta, olha, só que aqui a gente tem que ficar com a máscara, obrigatório o uso de máscara. Ai, mas aqui já é mais fresquinho, hein, pelo amor de Deus, ali tem uma, acho que a mamãezinha é essa, tem o outro gatinho que eu vi também, olha que bonito esses daqui, vamos ver os preços, 75 as saídas de banho aqui, ó, bem bonitas, viu, olha, vamos ver essas daqui, ó, bonita também. Aqui dá pra fazer umas fotos, olha, esse aqui é o Amado Batista, se não me engano, né, se não é, tá bem parecido com ele, é ele sim, Amado Batista, e aqui o Roberto Carlos, olha. E esse aqui não sei quem é, dá mais uma andada pra cá, vê essas lojinhas aqui, super fresquinho aqui, gente, passarinho cantando, é o tipo de passeio que eu gosto, ó, aqui nós temos as pimentinhas, isso é pimenta ou não? O que que é esses? Pimenta. Pimenta, gente, olha que delícia, hum, pimenta eu gosto. Ai, bolo de rolo, meu Deus, vou levar bolo de rolo, mulher de Deus. Que nem sabor. Como que não vai comer bolo de rolo? Eu fiquei viciada nesse, já engordei vindo aqui pro Nordeste, viu? É, a loja dela chama Oxi Paraíba. Oxi, gente, Oxi Paraíba. Siga a gente no Instagram. Ah lá, sigam elas no Instagram. Eu tô filmando pro meu canal no YouTube, vai aparecer lá também. Ai, olha os licor, ai, que delícia. Eu vou só mostrar aqui pra eles, já venho pra buscar. Quanto tá o bolo de rolo? Tem de quinto, tem de quatorze e tem de vinte. Tá, ah, mais baratinho que é pra mim mesmo, né? Eu venho buscar já. E essas coisinhas são o que? As raivinhas? Isso aí é bolinho de goma, gengelim, orégano, queijo. É salgadinho esse? É salgado. Ai, que legal. Gengelim, orégano, cebola e queijo. E esses tão quanto? Esse daqui é nove. Nove, ai, que delícia. Mas o bolo de rolo é certeza que eu vou levar, já volta. Tá bom. Deixa eu só dar uma manzanzada aqui, mostrar pro povo. Ai, que lugar gostoso, hein? Silêncio, caçarinho cantando. A única coisa chata é que a gente tem que ficar de máscara, né? Ai, gente do céu. Esse tipo de passeio eu prefiro, sabia? Do que aquela agitação, daquela gentarada lá, se aglomerando. É bonito tudo. É bonito se eu viesse numa época que não tenha tanto movimento, né? Exclusivo para guias turísticas, olha lá. Acesso, sete reais. Ainda tem mais um parque ali que dá pra ir com as crianças. Muito gostoso, viu? Eu vi o bolo de rolo ali, vou levar. Depois eu vou lá naquele parque da ciência também filmar pra vocês. Gente, que lugar gostoso. Eu só não gosto das músicas altas assim, já cedo, viu? Porque esse tipo de passeio é o universo é pequeno. Temos dois.